É bola para o Galão da Massa! Pela direita, tem pressa, Marcos Sota vai pra cobrança, olhou, olha o Jô, tá na grande área! Saltou fazendo corte, tirando o Maguiar e ainda o Jô lutou muito, insistiu, Guilherme tocou pra Tardelli, posição legal, olha a Tardelli entrou, fuzinou, bateu! Marcou, 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 marcou! Galu, acabou! Galão! 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 projectsm novo na rede Tardelli! Está na Rede Tardelli! Tá na rede, Tardelli É do Galão Tá na nossa, Diego Tardelli É um gol de um gol De um número cem É um gol do centésimo Diego Tardelli, Tardelli, Tardelli Tá que tá legal, tá que tá legal Tá que tá bonito, com Diego Tardelli Tá que tá bonito Olha o Galão saindo, pulando na frente Camando os hermandos da Argentina Um para o Atlético Zero para o Manos Um para o Galo Tardelli Aos 21 da etapa final